Estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado, e eu entendo As tuas crenças são justificáveis, e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias, até pra uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava Será que eu sei, que você mesmo, tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a tua falta, e a falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro, deixou uma lembrança E a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, o amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava E o que eu deixei, foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você mesmo, tudo aquilo que me faltava Eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro, deixou uma lembrança E a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, o amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava E o que eu deixei, foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você mesmo, tudo aquilo que me faltava Por onde andei? E o que eu deixei, que você mesmo, tudo aquilo que me faltava E o que eu deixei, que você mesmo, tudo aquilo que me faltava